Foi uma satisfação imensa poder participar e colaborar com a segunda edição da Ultramaratona de Natal. Este evento aconteceu de uma forma bastante significativa para a organização e para os atletas também. Podemos aqui classificar atletas para campeonatos mundiais, foram batidos recordes sul-americanos, recordes brasileiros e acima de tudo, recordes de superações. Atletas que sequer tinham tênis para competir e estavam aqui competindo e no final da prova veio a superação. Foram campeões e teve um que já está classificado direto para apresentar a seleção brasileira na Alemanha. Mas acima de tudo, momento de festa, de alegria. Meu nome é Valdemir, eu sou de São Paulo, vim aqui para fazer essa prova. Já fiz outra ultramaratona de 24 horas. A outra tinha dado 233 quilômetros e 800 metros, essa foi 246 quilômetros. Minha segunda ultramaratona de 24 horas. Graças a Deus foi pesado, calor muito grande, mas graças a Deus conseguimos chegar aí no final. Bem travado, bem detonado agora, mas graças a Deus deu certo. Em primeiro lugar, como diz um amigo meu, ultramaratona, a gente só tem certeza de uma coisa, da largada. O que vai acontecer dentro da pista, dentro de uma prova de 100 quilômetros ou 24 horas, a gente não tem certeza. A gente vê pessoas com 10 quilômetros parar, porque sentem uma lesão, porque sentem cãibra, porque tem insolação e é desafiador. Então, a mensagem que eu deixo é, tem que se preparar, tem que se preparar, porque aqui na pista, se tiver alguma lesão para aparecer, ela aparece. Então, essa é a mensagem que eu deixo aí, treino, tem que treinar. Eu estou muito feliz e parabéns. Parabéns pela organização, o apoio foi incrível. E eu agradeço a minha amiga que veio comigo, a Raquel, que ficou também em quarto geral. O Lourenço, que se não fosse ele, o nosso apoiador, se não fosse ele, eu acho que eu não ia conseguir também, porque ele me ajudou muito, ficou acordada a madrugada inteira. E ele me deu todo o apoio, toda a assistência, não deixou faltar nada. E a organização impecável, hidratação, alimento, parabéns. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa. E ano que vem eu estarei de volta, com certeza. Mas aqui há um parênteses também, para deixar o meu recado e minha cobrança. Uma pista tão bonita, uma pista de cenário de atletas campeões mundiais treinando aqui, mas assim mesmo, abandono total. Aqui eu gostaria de pedir a colaboração do governo do estado, para que viesse para dentro, valorizar, acima de tudo, os atletas do estado do Rio Grande do Norte, que estão aqui diariamente treinando. Então aqui vai um recado, aqui vai através das nossas redes sociais, também uma informação e, complemento dizendo, uma cobrança. Uma pista bonita, que foi construída, especialmente para receber atletas de pontas, como estão hoje aqui nessa prova. Então o governo do estado, através da Secretaria de Esporte e Lazer, venha tomar de conta desse espaço tão bonito que é o Caique de Lagoa Nova.